Olá pessoal, estamos aqui de volta no nosso mini curso para iniciantes de Rubio Reios parte 20 Aqui na parte 20, nós vamos criar uma pequena aplicação Exatamente, então essa parte 20, essa aula 20, na verdade é a nossa última aula dessa primeira parte do nosso curso Ok? Dessa primeira temporada, vamos dizer assim Então, 20ª aula, completando 5 horas de curso, tem bastante coisa que a gente já viu Mas tudo que a gente viu foi só uma pincelada, está muito rasinho ainda, tem muita coisa para ser vista Mas para iniciar, eu achei interessante que a gente iniciasse com essa forma bem calma Mostrando tintim por tintim, e vai continuar assim, mas a gente vai se aprofundar mais Então, desde já, fica avisado que essa é a última aula, onde a gente vai criar essa aplicação Hoje eu não estou preocupado com o tempo A gente vai fazer a aplicação trazendo tudo aquilo que a gente viu nas aulas anteriores Vai aplicar de forma... ou melhor, vai aplicar todas as aulas que a gente viu até agora Então, não tenho o que dizer, vai passar o tempo muito aí, eu não estou preocupado com isso hoje Ok? E também já fica avisado que devo voltar aí mais à frente com uma próxima temporada aí de aulas Mas vou ficar aí distante, provavelmente um meizinho aí até me organizar Mas se você assina o canal aí, assim que as novas aulas saírem, você vai ser notificado Então, se você ainda não é assinante do nosso curso aí, do canal É só clicar lá em subscribe lá, ou então em assinar, não sei como é que fica em português Mas clica lá, assina e você fica recebendo as notificações Além disso, eu estou gravando esse último vídeo em uma resolução diferente aqui Um pouquinho maior para ficar mais confortável da gente poder fazer algumas coisas E vocês também vão estar recebendo esse vídeo aí no YouTube em alta definição Então, se por acaso não aparecer em alta definição Lembra que você tem uma engrenagemzinha ali no rodapé do vídeo Que você pode modificar essa resolução Ok? Então é isso Vamos lá, bola para frente Vamos finalizar aqui a nossa última aula Bom, na nossa última aula a gente vai criar uma agenda muito simples Uma aplicação simplérrima aí, muito simples mesmo Mas que vai servir para a gente treinar tudo aquilo que a gente viu até agora Então, o nome dela, eu estou chamando de Remember O que é que ela vai ter? Bom, na agenda a gente tem aquela parte onde você tem as páginas praticamente em branco E aí você escreve o que quiser E aí eu estou chamando aqui de Annotation, né? Só vai ter mesmo o local lá, que eu estou chamando aqui de Corpo, né? De Body Para você escrever o que você quiser E aí você pode olhar as suas anotações E você tem a parte onde você coloca os seus amigos lá Com o nome, endereço, e-mail e o telefone podendo pesquisar E aí depois localizando ele para entrar em contato Ok? Então, muito simples Não tem tabelas extra, não tem ligação entre tabelas A gente não viu isso ainda, né? Os associações Mas a gente chegará no futuro Ok? Então vamos ver como a gente faz essa aplicação De forma rápida E com os conhecimentos que a gente já adquiriu Nessas 5 horas que tivemos de curso Bom, então vamos lá A primeira coisa que a gente tem que fazer Rails new O nome da nossa aplicação Remember E Depois a gente coloca No caso meu aqui Eu vou usar o banco de dados MySQL Então, menos ou menos Database MySQL MySQL Ok? Então vou usar o MySQL Para essa aplicação Deu enter Ele roda No final ele roda aí o bundle install Para verificar se as gêmeas estão tudo certinhas Aguarda um tempinho E aí ele conclui Dizendo que está tudo ok Que nossa aplicação Pode ser dada o prosseguimento Ok, limpa aqui a tela Bom, se eu daqui Já levantar o nosso servidor O que é que vai acontecer? Opa! Não vai levantar porque eu esqueci de entrar na pasta, né gente? Remember Entrei na pasta Ok O que é que vai acontecer? Veja bem Desde já também deixo avisado Que Pode acontecer erro aqui Alguns erros enquanto estou fazendo a aplicação Vai ser normal E aí eu tento mostrar como resolver esse erro Porque às vezes eu vou esquecer de dar um comando antes Como agora Esqueci de entrar na pasta E acabou dando esse pequeno errinho Mas É bom que a gente vai vendo O que é que acontece no dia a dia Quando a gente está programando, né? Quais são as saídas que eu dou O que é que eu faço para contornar E voltar a programar Ok? Então eu levantei o servidor E vou tentar acessar a aplicação Afinal, eu já criei Vamos lá E Boom Deu erro aí Só que aí Ele já dá uma dica Por que é que deu esse erro? Active record No database Errou Então ele está dizendo Anc no database Remember development E tal 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 Rod Rake DB create DB migrate Para criar esse banco de dados Então ele está dizendo o seguinte Ele não encontrou O banco de dados Remember development Claro, a gente não criou esse banco de dados Por isso que ele não está encontrando Mas por que ele está procurando isso aqui? Pelo simples fato Vamos abrir aqui Nossa aplicação Está aqui Na pastinha Config Database Emo Esse é o primeiro arquivo Que a gente deve configurar Assim Que a gente Constrói a aplicação Assim que a gente Cria uma nova aplicação Por que? Porque é nesse arquivo Onde está definido Como vai ser o seu banco de dados E o Rails Por padrão Ele é uma aplicação Ele é um framework Que vai fazer Sua aplicação Utilizar o banco de dados Desde o começo Ok? Então o que é que ele fez aqui? Ele declarou Uma chave aqui Default Né? E Disse que vai usar O adaptador MySQL Que o Banco de dados Tem o nome de usuário Root No meu caso MySQL tem root mesmo E o password é nenhum No meu caso Não tem password mesmo Mas se você tiver Você coloca aqui Lembrando De colocar esse espacinho aqui Entre o password Entre a chave password E o password Propriamente dito Ok? Tem que ter esse espaço aqui Senão dá erro O IEMO Ele é chatinho Isso aí Então nesse caso O meu não tem Ele vai usar só O que é para comunicar Com o banco de dados Ele criou essa chave Default Para que? Para reutilizar ela aqui Veja que ele colocou Um iComercial aqui E pode reutilizar Ela aqui embaixo Dizendo que vai injetar Vamos pensar assim Porque fica mais fácil Na seção desenvolvimento Essa parte de default Que ele declarou aqui em cima Então toda essa configuração Está em desenvolvimento também Com a única alteração Do banco de dados Que vai chamar Remember Development Ok? É por isso que ele está reclamando De quem? Remember Development Ok? Então não existe esse banco de dados Ainda lá E aí a gente vai criar ele Para poder dar prosseguimento Então Vamos mandar C aqui Ctrl C E aí É só rodar Ele já deu até a dica aqui Né gente? RakeDB Create E depois DB Migrate Se fosse o caso Migrate Então RakeDB Create Para poder criar O banco de dados Que ainda não existe Criou Bonitinho Sem erro Sem problema nenhum E aí Se eu levantar a aplicação De novo Só por eu ter criado O banco de dados Vamos ver o que acontece agora Rodei de novo E aí ele roda direitinho Ele conseguiu levantar a aplicação De forma tranquila E funcionou Tudo bonitinho Ok? Próximo passo Vamos parar aqui Próximo passo seria A gente já criar Os nossos scaffolds Já que a gente já tem aqui A estrutura A gente tem anotações E tem os amigos Então vamos começar Por anotações Que é pequenininho ali Então Rails Generate Ou Rails G Tá? Para ser Com o atalho aqui Rails G Scaffold Então vamos gerar Um scaffold E nesse scaffold Qual o nome dele É anotation Lembrando que Esse nome que você dá É o nome do model E o nome do model Sempre é no singular Ok? Anotation E logo depois Vem os campos Que fazem parte Desse scaffold No caso do annotation É só o body mesmo O texto O id Ele é criado automaticamente Pelo Rails A gente não precisa Estar criando E digitando lá Então Só colocar aqui O nome do campo É body E vai ser do tipo Text Lembrando que Esse tipo Text É aquele tipo Memo Que é onde você tem Muita coisa para escrever Não cabe em uma linha só Diferentemente do string A gente tem um text Que é aquele Que a gente chama de memo Também Ok? Em alguns casos Então Rodou aqui Aguardo um segundinho Ele vai gerar O scaffold OK Criado Aí o que a gente vai fazer agora Depois de criar Vamos criar logo O scaffold Friends Então Vamos voltar aqui Regenerate Scaffold Friend Tem que ser no singular Lembrando sempre disso E aí a gente vai ter O nome Do tipo string Vai ter O address Também vai ser string Vai ter o email String também E por último O phone String também Foi tudo string aqui né Pronto Rodou Beleza Criamos Os dois Os dois Scaffolds Ok? Lembrando Vamos só dar uma passada aqui No nosso Nosso código Fonte Lembrando que O que é que ele gerou aqui? Ele gerou Dentro de DB Migrate As duas migrações Uma para criar A tabela Annotations Outra para criar A tabela Friends Os campos que a gente definiu Ele criou em app O controller Annotation E application Ou melhor Annotation Friends Ok? Ele criou o controller Melhor Os models Annotation Friend E criou as views Também De annotations E Friends Então já gerou Bastante coisa Para a gente Já economizou Bastante tempo Para a gente E a gente Não precisa Ficar criando Tudo isso Na mão Deixa eu só Voltar aqui Lembrar o seguinte Gente Aqui eu poderia Estar utilizando O recurso Do editor de texto Command p Para estar procurando Algumas coisas Mas aí Eu não vou utilizar Porque a gente Precisa aprender O local De cada um Desses elementos Aqui eu prefiro ir clicando Para vocês irem Vendo aí Onde cada Elemento está Ok? Beleza Então depois que eu fiz isso Eu tenho que lembrar o seguinte Quando eu gero o scaffold Na verdade Ele gerou aqui Dentro de db Migrate Essas duas migrações Mas essas duas migrações Estão apenas aqui no Rails Eu preciso enviar elas Para o MySQL Então o próximo passo É a gente Acessar Ou melhor Rodar O Rake db Migrate Mas Vamos dizer que você esqueceu E você rodou aqui O Rails Server Subiu a aplicação Ah já gerei o scaffold Vou acessar lá A aplicação Localhost Acessou bonitinho Opa Olha Não acessou bonitinho Olha que legal Pending migration Erro Então veja aqui Migrações estão pendentes Ou seja Para resolver Faça o que? Rake db Migrate Ok? Então veja que ele vai dando as dicas Parar aqui Rake db Migrate Rodou Ele aplica Aquelas duas Criações Ele aplicou Creation Anotation Criou o banco de dados Ou a tabela Depois aplicou O friends E criou O table friends Ok? Então criou as duas tabelinhas Que a gente mandou Agora sim Se eu levantar o servidor Então veja que O Rails está bem maduro Ele vai avisando Você tenta errar E você não consegue Ele vai te ajudando bastante Agora sim Se eu acessar aqui Ele veio legal Então Ah beleza Mas não estou vendo nada Lembre-se Você não lembra das rotas Que você tem? Localhost3000 Barra Rails Info Barra Routes Acessa E aí ele vai mostrar Quais são As possíveis rotas Que você tem Por enquanto A que me interessa aqui É essa get friends E essa get annotations Ok? Então se eu vir aqui E colocar Barra annotations Eu vou acessar A lista dos annotations Que não tem nada ainda Ok? E se eu acessar Barra Friends Também Não tem nada ainda Porque não cadastrou nada Ok? Joia! E aí Vamos dar uma paradinha aqui E vamos fazer o seguinte Ora É legal que eu tenha Na minha página Uma página principal Que chame as outras E aí eu vou acessando Esses elementos E vou fazendo O que eu quero Ok? Então vamos criar aqui Generate Um controller Chamado Welcome E dentro desse controller Welcome Eu vou ter uma action Chamada index Que eu já posso dizer aqui Então eu enter Ele criou bonitinho também Se eu olhar aqui Dentro de app Controllers Ele criou uma controller Welcome E a gente tem aqui A index Que é a nossa action Lembrando que Por ele ter criado Essa index A gente tem uma view Chamada Welcome E dentro dela Index Ok? Então vamos já alterar aqui Vou colocar aqui Remember E vamos aqui Seja Bem Vindo Tirar isso aqui Opa Não dá para fazer um fílulo aqui Só para ficar diferente Ok? Salvou Então veja que agora Se eu levantar o servidor De novo aqui Eu vou ter uma rota Rails Inforouts Eu vou ter uma rota agora Que é da welcome Cadê? Ela está aqui Welcome É uma get Barra welcome Barra index Ou Simplesmente Ou melhor Barra welcome Barra index Para a gente poder acessar A nossa Controller Que a gente criou agora Então acessei aqui Caiu lá em remember Seja bem vindo Mas não tem link nenhum Para os nossos elementos Que é para criar A anotação E cadastrar um amigo E aí a gente vai começar A arrumar isso agora Só que antes O que acontece Se eu Deixar aqui Em 3000 Ele não cai na página principal Então a gente aprendeu também Que você pode vir aqui Em Config Routes Ponto RB Está determinada aqui Essas duas Essas três rotas Né? A de resource A gente viu Sobre restful A de friends Também é um resource E aqui ele determinou O get Porque a gente criou Apenas um controller Com uma Action E aí a gente tem aqui Aquela manha De pegar aqui O root Que é a rota padrão E determinar Que ela vai para A controller welcome Lá na action Index Eu deixei o mesmo nome Para facilitar para a gente Se podia ser qualquer nome aqui Ok? Salvei Vou aqui Reiniciar meu servidor Porque eu adicionei Uma nova rota Só para garantir Que o root Vai ser Carregado Ok? E aí agora Quando eu chamar Ele cai naquela página Principal Bonitinho Beleza Qual é o próximo passo? Bom Está ficando legal Mas está pobre A interface aqui Vamos tentar dar uma melhorada Com o Twitter Bootstrap Então Twitter Bootstrap Hales Hales A gente viu naquela penúltima aula Simples também Vamos só seguir aqui O que ele está pedindo Então eu tenho aqui Muito simples Ele pede para instalar Essas gemes aqui Vamos fazer de forma completa Hoje Então aqui dentro de gem file Onde a gente determina Desculpem O nome da nossa Da nossa gem O que a gente vai fazer Então colocou Essa derrubiracer Veja que ela já estava aqui A leshales Não está em canto nenhum A gente está adicionando A Twitter Bootstrap É a que a gente quer instalar Então essa Na verdade Essa derrubiracer É porque É uma dependência Aqui do Twitter Bootstrap Para poder funcionar A parte de Processamento de JavaScript E essa leshales Ela vai servir Justamente para você Utilizar a lesh Como linguagem Do CSS Um framework para CSS Em conjunto com o Twitter Bootstrap Então são as três gemes Que você coloca Aí depois que você adiciona As gemes Se eu tentar levantar aqui O servidor Vamos ver se ele reclama alguma coisa Ele levantou né Ok Mas A gente tem que lembrar o seguinte Que Eu tenho que colocar Como ele não deu o aviso Eu que vou avisar né Provavelmente não deu o aviso No meu aqui Porque eu já tenho instalado Essas gemes tá Mas Vamos ver se tem Gem list DerrubHacer DerrubHacer Tá aqui A outra Leshales Leshales Aqui E Twitter Bootstrap Twitter Cadê você? Twitter Bootstrap Tá aqui Também tá instalado Por isso que ele não avisou Mas no caso aqui Você alterar a gemfile Caso ele não avise Alterou a gemfile Ele tem que lembrar De dar um bundle install Inclusive eu acho que Pronto Então ele garante Que tá tudo instalado Bonitinho Inclusive eu acredito Que aqui O próximo passo Aqui ele tá dizendo Que você pode instalar Assim direto da última build Aqui do Do GitHub No nosso caso Ó Bundle install Então Rodamos o bundle install Já né Ele verificou que tá tudo Certinho Ok E Voltando aqui na página Ele diz o seguinte Ó É Você pode colocar Lá nos seus assets Né Pra você poder Alterar O tamanho O cor Do seu layout É só você gerar aqui O Esses assets Com Com lesh Nesse caso Né Tem gente que gosta De size Né E aí Mais embaixo Ele explica No nosso caso Não vai fazer diferença Eu vou gerar aqui Só pra vocês conhecerem Então Coloquei aqui o comando Que ele enviou ali O API colei Ele gerou Veja que ele criou Dentro de javascript Ó E dentro de stylesheets E dentro de locais Também ele já colocou Então Se a gente olhar aqui Vou fechar essas abas aqui Dentro de app É App Assets Nós temos javascript Então ele criou Alguns arquivos aqui Ó Na verdade Só esse bootstrap É E o application Também né Tá Que bonitinho E dentro de stylesheets Ele colocou aqui Bootstrap And overheads Você pode modificar O CSS Através desse arquivo Aqui Ok Além disso Ele gerou um arquivo Que foi o locale Né Locale Tá aqui Locale Ok Então já já A gente configura ele Como a gente fez Na última aula É Então Depois de fazer isso Se você quiser Repassar o copy script Não queremos fazer isso Deixa quieto Ok Se você não quiser Não precisa fazer essa parte Porque a gente já gerou A parte de cima aqui Pra poder alterar o CSS Beleza Aí a gente precisa gerar Um layout Um layout Do Twitter bootstrap Porque até então Você só fez instalar Não utilizou ele Esse layout A gente vai usar ele Fluido Eu sempre gosto desse fluido Aqui Então Rail generate bootstrap Layout O nome do layout Fluido No caso da gente O layout é o application Mesmo Que é o padrão que vem Se a gente olhar aqui Dentro de views Layout Temos aqui application É esse layout Que ele vai modificar Esse arquivo aqui Já já a gente vai ver Que ele vai modificar Então a gente poderia ter Mais de um layout Aí E só colocar o nome Que ele vai gerar pra gente A gente vai ver isso Com detalhes aí Mais na frente Não lembro se eu falei bem Sobre o layout Nesse nosso curso Mas com certeza A gente vai falar mais à frente Com mais detalhes Então eu vou gerar esse layout Copiei e colei Ele Diz que vai Substituir o que já tem Eu vou colocar aqui O adiol Pra tudo E aí ele forçou E instalou Beleza Depois de fazer isso Ele agora pede pra você Gerar Os temas Gerar Os scaffolds Na verdade aí Pra você Do que a gente já fez Do nosso scaffold antigo Ele vai virar um scaffold Agora com Twitter Bootstrap Então ele dá um exemplo aqui Regenerate scaffold O nome Do seu Model Título Total A gente gerou O da gente lá Que foi no textil Friends Depois migra E depois gera Ou seja Primeiro você tem que fazer O scaffold Pra depois gerar isso aqui Não adianta gerar O tema Antes que não vai funcionar Você tem que ter O scaffold gerado Então Regenerate Bootstrap Temer E o nome Do seu Model No plural Na verdade Então Vou copiar Essa primeira parte aqui Colei O nome do nosso Model foi Annotations Annotations Aí aqui eu tenho que Botar no plural Annotations Vamos ver se eu faço Direitinho A Pra substituir Todos os arquivos Beleza Depois Friends Tem que ser no plural Também Substituir tudo A Substituiu Ok Com isso Nós temos já O Ele O Twitter Bootstrap Instalado na nossa Aplicação Vamos só ver se deu certo Rails S Pra ver se levanta a aplicação Direitinho Ok Levantou Só na página principal A gente já vê que mudou Porque o layout mudou Vamos ver se ele mudou mesmo Ou se eu esqueci de alguma coisa Beleza Mudou Veja que ele já trouxe O layout diferente Bem legalzinho aí Porque a gente fez Com o Twitter Bootstrap Aqui No annotations Também já caiu Já ficou diferente E a gente vai começar A organizar isso aqui Então a primeira coisa Que eu vou fazer É tirar esses links Aqui Eu não gosto deles Mesmo na página Principal aqui Ok Então vou aqui Vou Aqui Em Layouts Views Layouts App View Layouts Application E vou remover aqui Desculpem Aqui é a sidebar Aqui é a de cima Né É o navegador Então vou tirar isso aqui Acho que isso resolve Acho que eu apaguei Coisa demais Aqui Deixa eu ver Não Tá certo Div barra div Ok Isso resolve Então Remover os links Superiores Ok Vou ficar só com esses links Laterais aqui Então vou deixar só dois links Porque a gente só tem dois links Por enquanto Ou melhor Vou deixar os três Porque um vai vir pra essa página principal Ok Então nesse primeiro link O link to aqui Eu vou usar o link to Pra onde Vou usar o link to Para o início E Início Ok Ou seja Pra ir pro início E aqui seria o path Qual é o path do início Se você não lembra Vem aqui Rails Inforouts E para o root path É o que vai pro barra Pra o início Então é root path É o nome do nosso Da nossa url Ok Então Root path aqui Por que? Porque ele vai gerar uma url pra gente Que o url vai ser essa Vai ser a barra Nesse caso aqui Ok Joia O segundo Que a gente vai fazer É o annotations É a anotação Ok Essa anotação Qual é o path dela? Cadê? 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 A annotations path Vai pra barra annotations Que é o index aqui No final das contas Deixa eu aumentar um pouquinho Esqueci Então é o index aqui Ok Então se é o index É o que a gente quer Então é o annotations path Ok Vou copiar pra ser mais rápido Anotation path E Por último A gente tem o friends aqui Que vai ser usar Amigos Ou amigos Tá na lógica aqui Que vai ser friends No plural Underline path Mas vamos dar uma olhada Tá aqui ó Friends path get Barra friends Friends index É pra O início que a gente quer Então vou pegar isso aqui também Coloquei Salvei Pronto Só com isso aqui Eu tenho aqui Em localhost 3000 Olha Veja que apareceu aqui Início Anotação E amigos As cores não estão As melhores aí Mas vocês podem mudar Depois de CSS lá E aí você Clicando aqui em amigos Ele chama Friends Tá vendo? Clicando a anotação Ele chama annotations Clicando início Ele chama remember Ok Agora o que a gente vai fazer Vamos Ativar O i18n Lá Em Config Application Config Application Descomenta essa linha aqui Coloca Pt-br Ok Beleza Aí a gente já aproveita Em Locales A gente viu que tem A do Twitter Bootstrap Eu vou copiar O que veio Ele já copiou pra gente E eu vou criar Um novo arquivo aqui Dentro de Locale Chamado Pt-br Underline Bootstrap Bootstrap.yml Vamos traduzir isso aqui Para ações Voltar Cancelar Tem certeza Apagar Ou excluir Aí você decide Novo Editar Editar Salvar Novo E Apagar Ok? Pronto Isso aqui já traduz Pra gente O Ah Falta mudar a chave Aqui também Né gente Falta mudar a chave Aqui Pt-br Ok Com isso A gente já traduz Esses comandos Que vão aparecer Para o Twitter Bootstrap Twitter Bootstrap Eu sempre falo em português Mas tudo bem Então Que mais Locales Bom O que a gente precisa Colocar mais aqui Já que a gente está Mexendo no i18n É aquela parte do Rails Que precisa ser traduzida A localização Então o que é que eu vou fazer Eu vou colocar aqui i18n Rails E aí a gente tem Um amiguinho aqui Que é o Sven Furt Aqui né Que é o camarada Que traz Essas traduções Ok? Então eu vou clicar aqui Ele já mantém Isso aí Um bom tempo Então eu vou vir aqui Em Up Onde? 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 Não lembro mais Acho que Rails Locale Vamos ver aqui E-T-B-R E-T-B-R Ok Tá aqui bonitinho Vai clicar em Roll Vou poder pegar só o texto Controlar Comand e A Aqui no meu caso Vou criar aqui Em Locales Um Pt-B-R Underline Rails.yml Colei Então já está tudo Traduzido aqui Bonito aqui em português Que a gente precisa Todas as chaves Que a gente vai utilizar Ok? E aí Depois de fazer isso O que é que eu preciso mais? Bom Vamos ver Vou parar aqui o servidor Tem arquivo novo Então eu preciso recarregar Recarregou Legal Vamos acessar aqui O nosso Remember O carroso 3000 A princípio Não aparece nenhuma mudança Mas na hora que eu clico aqui Em anotação Anotations Novo A única coisa que a gente viu Diferença aqui Foi o novo Por quê? Porque E esses ações aqui Esses outros itens aqui A gente viu Que o i18n Também pode ser aplicado Onde? Lá no Banco de dados Lá Nos models Então Vamos ver se eu acho aqui o link I18n I18n Models Rails Vamos ver se isso aqui nos leva até onde eu quero Seu primeiro link aqui Guys Rubion Rails Models Translation Models Tá aqui Então Como eu fiz da outra vez Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Active record Vamos dar uma roubadinha aqui Eu nunca lembro o nome das chaves Botão direito New Pt-br 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 Underline Models .yaml Qualquer nome Só estou tentando organizar Então aqui a chave vai ser pt-br Inclusive eu acredito que eu não modifiquei a chave aqui do Rails Eu geralmente deixo tudo padrãozinho Tá Pode ser daquele jeito Mas eu deixo nesse padrão Então Models Qual é o nome do nosso model O nosso model Anotation Vai ser Anota Ação O atributo de Anotation Vai ser apenas o Body Que vai ser A anotação mesmo Propriamente dita Não vou botar corpo não Vou botar anotação Aí a gente tem Também o id Que é o identificador Ou código E a gente tem o Created Created At Que é A data De criação Ah criado em né Fica melhor Criado em E a gente tem o Updated At Que é o Atualizado em Beleza Depois de fazer isso A gente tem ainda O outro Que é O friends né Então Aqui no caso É no singular né Porque é o model tá Então friend Vai ser quem Amigos E aí eu vou até Dar uma clonada aqui Pra facilitar um pouco Pra gente Vai ser friend E A parte de atributos Vai ser código Aí nós temos o Name Que vai ser o nome Nós temos o E-mail 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 mesmo né Nós temos o Adverse Que é o endereço E nós temos o Fone Se eu não esquecer de mais ninguém Se eu esquecer Coloca depois Que é o telefone Vou botar aqui Com letra maiúscula lá Endereço E-mail E-mail Ok Bom Feito isso Reload Novamente né Parou Arquivo novo Tem que recarregar Beleza Tá aqui Rodando bonitinho Vamos ver Vamos ver Tá lá Trouxe bonitinho Tudo traduzido Como a gente já imaginava Ok Feito isso O que é que eu vou fazer É Vou aqui Fazer um teste Vou vir aqui pro início Anotação Novo Ele pergunta qual é a anotação Não gostei disso aqui O legal seria aqui O que Maior né Aquele quadrado maior Memo Então Como é que eu utilizo o Memo Eu não lembro agora no Reis Qual é o nome Mas vamos lá na PayDoc É o TextField talvez Ou é o MemoField Não lembro Então nós temos aqui O TextField Ok Vamos ver aqui Ele retorna um TextField Ok Nós temos também um Como é o nome do Memo Meu Deus MemoField não Cara eu não lembro Não lembro mesmo Deixa eu só olhar Como é que ficou Aqui né Esse aqui É Esse aqui é um Input Class TextField É Então Bom Eu não lembro Já já eu lembro Vamos continuar Então eu vou criar aqui A anotação Vai ser Testando Vamos ver o que é que deu Ok Ele criou bonitinho aqui Pode apagar Editar Ele volta bonitinho Cancelar Tá aqui Voltou tudo bonitinho Estamos aqui com O nosso teste Detalhe Criado em A gente tá com aquela data Terça 20 de maio de 2014 Ele já trouxe bonitinho Por conta Do Da Do i18n Né Nessa versão Inclusive eu acho que atualizaram Essa versão aí Do Do Twitter Bootstrap Recentemente Ok Vamos ver aqui Pra amigos Se tá tudo certinho Nome Jackson Trouxe direitinho aí Vou fortaleza Tá total Tá Aqui 75 Opa Números Números Criar Beleza Ficou bonitinho também Se eu clicar em volta Ele volta pra página inicial Tá tudo certinho Só ficou dados demais Aqui a gente pode remover Alguns Vamos deixar só o nome O nome e o telefone Ok Então vamos lá Na nossa aplicação Dentro de Views Friends Index Nós temos Nome Endereço E-mail Fone E criado em Aí eu vou tirar aqui O endereço Vou tirar aqui O e-mail Vou deixar só o telefone E o createded Também Não vou deixar só o nome Porque o createded Tá muito grande Não vou querer tirar ele agora Então É Id Nome E createded Então o nome fica O id fica O endereço sai O e-mail sai E o telefone sai Ok Então com isso Vamos dar um Reloadzinho aqui Tá lá Legalzinho Aí você cadastra Quantos quiser Ok O que é que a gente tem mais Pra ver aqui Bom Aqui já tá uma aplicação Funcional Muito simples Mas funcional Dá pra cadastrar Todo mundo Bonitinho Aí e tal Mas Vamos dar Uma cerejinha Do bolo aí Vamos colocar A cerejinha do bolo Pra finalizar Essa parte Bom Até porque a gente já tá aqui Com 37 minutos Já é bastante coisa O memo Cara Eu não lembro Memo Field Rail Eu não lembro O nome Realmente Acho que lembrei O nome Se eu não me engano É texteária Então vamos olhar aqui É texte 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 Aqui ó Texteária É isso mesmo Texteária Beleza Então texteária É quem vai nos dar A possibilidade de colocar Aquele campo grande Vamos mudar lá Então Vamos lá Aplicação Views Friends Não Annotation Annotation Então no formulário dele Como a gente viu A gente tem aqui Um texte Feed Vai ser um texte Área Ok Vamos ver se Isso já resolve Amigos Anotação Novo Tá aqui ó Já mudou Então a gente pode aumentar Isso via CSS O tamanho Aí fica com vocês Ok Mas já funcionou Bonitinho Então a cereja do bolo Eu vou mostrar pra vocês aqui O que A gente pode colocar Um Um paginador Quando tiver Cinco nomes aqui Ele pular pra próxima página E tal Tem um paginador Muito Famoso Que o pessoal Tá usando bastante Antigamente era o Will Paginate Will Paginate é um Das gems Que você pode fazer isso E o outro é o Caminari Caminari Gem Tá aqui Vamos ver aqui Qual a gente utiliza Vamos Sortear um aqui ó Pagination for Libre E Também Paginate for Rejo 3 e 4 O que ele manda fazer aqui Vamos ver aqui Instalagem Caminari E no outro Instalagem Will Paginate Aí ele só bota assim ó Pra usar o Paginate Você vai fazer a pesquisa lá Você vai fazer a pesquisa lá Paginate E tal Ok E aí você utiliza isso aqui Pra ser O seu paginador Ok Aqui você pode dar a quantidade Vamos ver no Caminari Como seria Os age Também Site por página Page 7 50 Aqui vai ser o parâmetro Na verdade né E Usar account Limit count Beleza Vamos aqui Usar o Paginate Mesmo Bom Pegou aqui Coloca lá na gem Fica até simples né gente Tá usando a gem E esses plugins É muito fácil Depois de colocar a gem Tem que rodar o que O O Bundle install né Não pode Não pode esquecer Então vamos lá Vamos pro Command C Bundle Acho que eu não tenho instalado Bundle install Ele vai fazer o fetch Aí vai buscar na página O View Paginate É uma gem Mais antiga aí Instalou Legal Depois de instalar O que é que a gente vai fazer Uso básico Você vai fazer Vamos levar isso aqui Pra gente olhar Vou até pegar isso aqui Que tem a quantidade por página Que você pode dizer Ok Então Aqui Na nossa View Vamos começar aqui Com Friends Você Na Index Que é onde eu quero Que apareça Deixa eu ver Como é que ficou aqui Vou colocar aqui abaixo O CSS teria que mexer Vou colocar aqui abaixo Ok O nosso paginador Ok Então no controller É Do Friends Onde é que ele vai fazer Render page link To view Você basta usar esse View Paginate E o nome Da sua variável No nosso caso aqui é Friends Então aqui Logo no final Eu quero que a paginação Apareça aqui Então aqui vai ser Friends Então acredito que Só com isso já funcione Mas vamos testar Daí a gente corre atrás Subiu E aí Vamos rodar aqui Não deu nenhum erro Beleza Mas a gente só tem um Então vamos criar cinco Aqui né Opa Mas aí em amigos Foi mal Então amigos Só tem um Vamos criar cinco Juju Aqui pro início Beleza Dois E vamos testar agora Mais dois E por último Agora Vamos ver Falta mais um Pra ver se funcionou Sem criatividade aqui Mas tudo bem Nesse momento É que ele deve paginar Vamos ver Tá lá ó Previews label Ele criou aqui O paginador Apesar de ter ficado legal Mas ele botou aqui Próxima página Foi pra esse Pro último Hello Na página anterior Ficou assim também Eu acredito que dê Pra usar o I18N Aqui com O ViewPaginator Vamos ver Se der A gente já ativa E finaliza essa aula Então I18N Não tem Acredito Rapaz Que decepção Por isso que a galera Tá usando O O O O O O Caminari Que ele já tem Quer ver I18N Tá aqui ó Você pode usar ele Tranquilamente Que funciona direitinho O ViewPaginate Deixa eu só dar uma procurada aqui ViewPaginate I18N Talvez tenha que fazer Na mão grande ali O que não é I18N Na verdade Tem aqui uma gem só pra isso Ó Tá aqui ó ViewPaginate Beleza Vamos tentar com isso aqui né De repente funciona Última chance dele Senão vai ficar assim Só por conta da hora da gente Vamos lá Locales Cadê, cadê, cadê Config Locales Tá aqui Vamos criar aqui New Pt-br WillPaginate Em alguns casos Gente Tem até comando Que ele já gera isso Pode até Pode até ter O comando E eu não vi ali né Já gera pra gente Mas aí vamos lá Pt-br Previews Vai ser anterior Next Vai ser próximo E Pronto né Acho que é isso Salvei Vou ter que parar aqui Iniciar de novo E aí Vamos lá Se Deu tudo certo Ele carrega Se não Tá lá Anterior e próximo Tá Então já Também tem O i18 Não é possível Que não tivesse Mas ficou um paginador Muito simples aqui Pra aplicar Lá em anotação É a mesma Coisinha Ok Não tem erro É só fazer o mesmo procedimento Bom Estamos aqui com 46 minutos E Eu acredito Que é isso gente Eu não Dá pra ver Muito mais coisa Mas se eu for começar A mostrar uma coisa Ou outra A gente vai estender Muito tempo aqui Uma hora E eu acho que já Tá bom Já deu pra ver Que dá pra construir Uma aplicação Muito simples De uma forma rápida Com o Rubion Reis E E é isso Queria mostrar ainda A parte de tasks A gente criou uma task Pra criar vários usuários Aqui Seria interessante Mas vai ficar Pra próxima vez Aí Pra os próximos Os próximos vídeos Ok Ficou de brinde aí A paginação E por enquanto é isso Vamos ver se tem mais Alguma coisa aqui Bom Aí como eu falei O curso continua Continua gente Mais na frente aí Eu devo dar Algum Algum Alguma novidade Vou soltar mais um vídeo lá Explicando isso mais na frente Assim que tiver disponível Os novos vídeos Você vai receber Assina lá O O canal No Youtube Agradecer bastante Aí vocês O Feedback Mandaram e-mail Continue enviando mesmo Agora que eu vou dar uma paradinha Mas eu acredito que No mês No máximo aí Eu vou estar voltando Com novas aulas E aí vocês É Continuem divulgando Continuem Ajudando aí A manter Esse canal Ok Bom Obrigado a todos E dessa vez é isso Obrigado de verdade Vou ficar aguardando vocês aí Na próxima temporada Ok Um abraço E até mais E até mais E até mais